Nós já vamos começar agora no primeiro bloco falar de futebol, não exatamente de futebol, mas dos desdobramentos. Por quê? Porque o Ministério Público do Paraná expediu uma recomendação administrativa ao município de Maringá e também ao time aqui da cidade, o Maringá Futebol Clube, para que o público do estádio regional Willi Davis seja limitado em catorze mil pessoas na partida da Copa do Brasil contra o Flamengo. Essa partida está prevista aí pro dia treze. A medida extrajudicial foi encaminhada pela promotoria de justiça aqui de Maringá e busca garantir a segurança do público considerando as atuais condições da instalação esportiva que é o estádio regional Willi Davis. Nesse documento a promotoria de justiça destaca informações dos laudos de vistoria e engenharia e esses laudos restringem o público máximo do local por conta de interdições de algumas áreas lá por problemas estruturais, entre eles aí áreas da arquibancada que estão fechadas por conta de um afundamento. Um dos laudos foi realizado recentemente, diz que o Willi Davis só deveria receber com segurança dez mil pessoas. E aí, tudo isso veio muito a baila ontem, a cidade falou demais sobre isso, por conta dos preços dos ingressos, aumenta o número de carga pro estádio, não aumenta, e aí tem a informação de que o time, o Maringá Futebol Clube, teria contratado uma empresa pra fazer ali uma nova, um novo laudo pra aumentar a capacidade do estádio. Nossa equipe entrou em contato com o Corpo de Bombeiros, o Corpo de Bombeiros disse que a princípio o que está liberado é o que está na documentação. Então, a princípio que está liberado, inclusive, pelo Corpo de Bombeiros, são quatorze mil, mas eles estão esperando o que o time do Maringá, que está fazendo obras no estádio, vai trazer nesse novo laudo. Tá certo? Eu vou começar com vocês. Kim, Rafael, eu começo com você. Dois minutos aí pra você discorrer sobre o assunto. Olha, situações, obviamente, de perigo, precisa ser verificado, fiscalizado, acho que isso não só em torno desse evento que vai acontecer, próximo contra o Flamengo, né? Esse jogo aí é importante, obviamente, a Copa do Brasil, terceira fase, mas tem que também se ater com outros jogos, né? Que virão e que já nos antecederam, então, acho que essa preocupação, ela tem que existir, né? As reformas que estão sendo feitas pelo clube, lá, a troca de iluminação, reforma nas arquibancadas, isso também está sendo bancado pelo clube, é óbvio que é cedido, né? O espaço pela prefeitura, enfim, tem toda essa discussão. Mas, realmente, temos que valorizar, né? Essa questão da participação de Maringá contra o Flamengo na terceira fase, acho que vai ser um evento muito interessante pra cidade, muito bom, né? É, só que realmente tem um ponto aqui que eu acho um pouco complicado. A segunda fase, tá? Copa do Copa do Brasil, né? Quando o Maringá, acho que jogou contra o Marcílio Dias, é, os ingressos não estavam como estão agora, contra o Flamengo. Não sei qual é realmente aí a, a, o questionamento. É, o porquê desse, porquê disso, né? O objetivo disso, porque aumentou muito, se eu não me engano, era noventa reais antes e agora tá cento e trinta e cento e noventa, cento e trinta para os visitantes, a meia entrada e cento e noventa para a a descoberta. Cento e trinta e cento e noventa coberta. Cento e trinta visitante e descoberta, né? Isso, não, cento e trinta descoberta. É, e visitante também. É, porque daí é o mesmo preço, né? Não, tudo bem, mas é só, só pra diferenciar. Mas cento e noventa na coberta. Cara, isso aqui é complicado, porque antes não tava assim na segunda fase. Só porque é o jogo do Flamengo, é claro, né? Meu Flamengão precisa ser, né? Mas não é pra também fazer dessa forma. Eu acho que poderiam seguir a mesma risca da segunda fase, a primeira fase, até as, a próxima fase seria as oitavas, né? Se passar, enfim, eu acho que aumentou o ingresso e não precisava aumentar assim, não. Vamos lá, eh, Ângelo Rigon, se a gente pegar o estatuto do torcedor, tem uma série de coisas que não estão em conformidade pra tocar um jogo desse tamanho, Ângelo. Cê tá confabulando outras coisas? É, reneguei, eu acho que a gente tem reneguei, tem que pagar o dobro, tem que pagar oitocentos reais. Ah, tá, vai. É, eu tô vendo aqui, essa questão que me falaram ontem, é, parece que foi passado pela Câmara, negócio de idoso, de sessenta pra sessenta e cinco anos, foi uma relação que eu recebi, cento e sessenta reais pra idoso manigás, sendo que até recentemente o pessoal não pagava. É, o que me chama atenção de novo nesse caso, é a terceirização do próprio público. O estádio não, não, não deixa de ser o próprio público e quem está fazendo as obras são seis pessoas que estavam lá ontem, é, é o próprio time de futebol que tem, obviamente, seus interesses e por isso que no começo do, é, é algo planejado como qualquer negócio que visa lucro, no começo foram distribuídos e davam um ingresso de graça, porque o time não formou, não formou torcida ainda, né? Mas que mudou de mão, sai da mão do Zebron, por uma turma de, de um grupo aí que tem endinheirado. Então, eles precisavam disso, mas a pancada de uma hora pra outra realmente foi grande, mas temos que tomar, rezar, vai precisar de muita reza, pra acontecer nada de errado e, porque um rapaz que esteve lá falou que no buraco cabe umas três mil pessoas, se eventualmente o buraco não suportar, né? Como a gente teve aquele exemplo de dois mil e quatorze, tá, o rapaz aqui na pancada. Ah, nós tivemos o exemplo de dois mil e quatorze, em que venderam oito mil ingressos a mais, então, aquela coisa de ganhar dinheiro, como você tem lá um ano em ter 365 dias, surge um dia pra você ganhar dinheiro, você quer descontar naquele dia, aí venderam oito mil ingressos, metade ficou de fora, metade ficou lá pagando cinco reais. Oito mil a mais. A mais, a mais, a mais. Exatamente. Então, é isso que tem que se evitar. Maringá já tem um antecedente nisso. Se acontecer algo muito desagradável no domingo, é ser vindo pra cidade. Não, a única coisa desagradável que pode acontecer é o Maringá perder a cidade, né? Ó, mas o Paulo, cinquenta e dois reais a meia entrada na segunda fase e trinta e sete na área descoberta, cinquenta e dois na coberta, meia entrada e trinta e sete na arquibancada. Mudou bastante. Veja, mudou bastante não, mudou significativamente. Mudou bastante. Então, assim, renegade ou não, ou up ou sei lá o que for, não dá pra pagar isso aí. Olha, é meio complicado porque o time quando o pessoal lá do do Vitor Mazer passou a administrar o time, né? É, mas assim, ele foi atrás de patrocinadores, ele viabilizou, né? A diretoria toda, né? E o pessoal já não dava muita bola, né? Porque o metropolitano, que é o Maringá, veio de um vice- campeonato paranaense, né? Que naquele jogo aqui no estádio, onde perdeu nos pênaltis, foi quando teve a lotação extrapolada, muita gente que comprou ficou do lado de fora, muita gente que comprou não viu o jogo, mesmo estando lá dentro pela superlotação e foi até um processo que se arrastou e os organizadores foram condenados. Mas também é uma empresa, né? Você tem a chance, você tá jogando contra o time do conjunto Requião, aí cê vai pagar pras pessoas irem ver o jogo, mas cê tem a chance de ter o Corinthians, o Flamengo, um grande time aqui, você falou, é a chance também de a gente recuperar. Como disse o Anjo, também não dá pra recuperar num jogo só, porque você tem uma probabilidade de não seguir adiante pela dificuldade que é o time, o bom time do Flamengo. Você também tem que defender a empresa, o negócio como um negócio, como uma empresa realmente visando o lucro, né? Porque quando lá nas dificuldades também, aí não aparece ninguém pra poder ajudar e falar, ó, cê cê tão precisando de dinheiro agora, né? Já que a situação tá meio ruim, assim que acaba um campeonato, geralmente tem que se vender os jogadores ou desfazer o time, porque não, as pessoas não têm como, é, não receber esse dinheiro pra bancar e manter o time. Agora, limitação aí realmente é preocupante, porque cê tem que trabalhar não com o número máximo, né? Mas cê tem que ter uma margem ali, porque nunca você conta também repórteres, grafista, o pessoal que vai a mais, algum convidado que entrou ali, então isso acaba, depois só nisso dá umas mil pessoas a mais que não estavam computadas. Então, a preocupação do Ministério Público é uma preocupação lista e válida pra não dar caca depois. Então, a gente tem que ter uma preocupação lista e válida pra não dar caca depois. válida pra não dar caca depois.